Oi gente, eu sou a Jota e eu venho trazendo aqui pra vocês hoje tudo o que você precisa saber pra atualizar o seu Free Fire na nova versão, tá bom? Vai deixando o like agora, já se inscreve, ativa o sininho, tudo bem, galera? Começando por uma manutenção do servidor, galera, sim, a partir do dia 14, amanhã no caso, da meia-noite até as 11, você não vai poder jogar o Free Fire. E isso se dá o fato de que vamos atualizar o FreeFuzz, tá bom? Então, como você vai fazer pra atualizar o jogo, galera? Primeira coisa, aliás, antes da gente fazer isso aqui, de eu mostrar tudo isso, vamos lançar um desafio pra vocês, bora? Bora, né? Beleza, olha só que legal, aqui eu vou escolher duas armas e eu vou trocar a câmera aqui pra você não poder ver o jogo. Você vai comentar a cada tiro que eu der qual é a arma que você acha que é pra eu poder dar o coraçãozinho caso você acerte. E lembrando, quem acertar vai ter um ano de sorte aí, galera. Então, vamos nessa, vou escolher a primeira arma agora, totalmente de forma aleatória. Vamos nessa, meu pessoal! E, galera, hoje são duas que podem confundir vocês. Galera, primeira arma em 1, 2, 3 e bora! Hum, qual será que era essa arma, galera? Será que vocês sabem? Bom, vamos para a segunda arma. É 1, é 2, é 3 e... Fica aí agora a grande dúvida, né, meu pessoal? E vamos lá, então. Como você faz... Ó, inclusive, daqui a pouco eu dou a resposta, tá? Não esquece, fica até o final pra não perder. E, beleza, como você faz pra atualizar o Free Fire? Galera, primeira coisa que você precisa saber. Vamos ter que ir para a Play Store. Isso mesmo. Aqui a gente digita Free Fire e aqui é onde a gente vai estar atualizando o jogo, beleza? A atualização do momento é o Cobra. A próxima vai ser, provavelmente, com a temática do nosso querido jogo, galera. Que é o Mundial 2021. Deve ser alguma coisa desse tipo que vai estar aqui. Você vai clicar aqui. E, às vezes, não aparece de primeira pra atualizar. Então, você volta e clica mais uma vez. Daí, provavelmente, vai aparecer aí a Paradinhas do Mundial. Ok? Beleza, então. Mas, você vai ter que atualizar aqui. Lembre de estar com o Wi-Fi ligado. Normalmente, ele já atualiza de forma automática. Mas, se não, você vem na Play Store e faz isso. Mesma coisa pra quem tá na App Store, tá, galera? No iPhone. Beleza. Mas, o que que acontece? Muita gente deve estar se perguntando. A Jota, não saiu pra mim a atualização. O que que aconteceu? Não tá bugado? Não vai poder atualizar? Não. Na verdade, apenas amanhã, a partir das 11 da manhã, é definitivo que já esteja atualizado pra todo mundo. Tá, galera? Alguns vão conseguir atualizar antes. Alguns depois. Não sabemos isso de fato. Mas, vamos ter que esperar pra poder ter uma noção melhor sobre isso, galera. Então, o que a gente deve fazer é esperar até as 11 da manhã. E tentar atualizar depois. Tá bom? Será que vai pesar muito o jogo? Qual que é a vantagem de atualizar? E o que que você vai ganhar por ter atualizado? Sim. Tem todas essas respostas aí. Tem uma... Todas essas perguntas. Tem uma resposta muito legal. E vamos começar por... Sim. Você precisa atualizar. Porque daí você vai poder jogar o jogo com uma nova versão. Vai pesar muito o jogo? Galera, toda atualização muda o jogo de alguma forma. Às vezes deixa o jogo um pouco mais pesado. Às vezes pode deixar um pouco mais... Pode deixar um pouco mais leve. E muita gente comenta que, às vezes, não consegue atualizar. Porque não tem memória. Ou porque vai pesar demais. Ou porque o jogo vai começar a travar. Galera, é o seguinte. Todos esses arquivos dessa atualização que a gente tem agora. Vão ser substituídos por novos arquivos. Então, dessa forma, você não vai ter o celular tão pesado assim. Eu recomendo que, mesmo assim, você libere pelo menos 100 ou 200 megas. Talvez até 500. De fotos e arquivos que vocês não usam no seu celular. Para que, assim, você consiga atualizar. E não ter problema nenhum na hora de jogar. Tá? E não vai... E, às vezes, o celular impede de você atualizar. Porque você não tem espaço. E isso realmente pode acontecer. E já aconteceu com muita gente que eu vi nos comentários. Mas, a dica é... Dá uma limpada no seu celular. Troca aí, ó. Deleta umas imagens. Deleta uns arquivos. Alguns jogos. Alguns aplicativos que vocês não usam. Isso pode te ajudar. Beleza? Vale a pena você atualizar o jogo? Vale bastante. Porque você vai poder jogar. E ter todas as novas recompensas. Como, por exemplo, tickets. Que agora vamos ter dois. Para quem fez o pré-registro, né, galera? Hoje ainda dá para fazer. Beleza? Mas, para quem fez esse pré-registro. Saiba que amanhã já vamos poder coletar uma recompensa bem legal. Que é tickets. Tickets de graça, tá? Do Arma Royale e do Diamante Royale. Olha que legal. Bacanas, né? Também vamos ter aqui uma nova personagem. Olha só que legal. Que é a extrema. Ela vai chegar por um diamante. E um pacote totalmente de graça, galera. Que vai ser esse Noite de Knockout. O que vai ser muito top para a gente. Tenho certeza que vocês vão adorar. E, obviamente, né, meu pessoal? É o seguinte. Também vamos ter um novo Ouro Royale. Como vocês podem ver, está acabando o Ouro Royale que a gente tem aqui agora. Vamos ver aqui. Está acabando. Falta 32 horas, né, galera? 12 horas e mais 11, eu acho. Mais ou menos. Ou 11 e pouquinhas. Não sei. Para o próximo Ouro Royale. Vai ser lançado assim que atualizar o jogo. Então, fiquem de olho. Vai ser muito legal. E muito bacana a gente ter esse Ouro Royale, né, galera? Estou mega ansioso. Ou, aliás, na verdade, vai ser depois que atualizar. Só de noite, talvez, né? De noite ou... Não sei quando é que vai ser. Vai ser por aí. Enfim, vamos dar a resposta agora do nosso desafio, pessoal. Beleza, galera. Estou aqui já. E como vocês podem ter notado, foram duas shotguns que eu atirei no começo do vídeo. Galera, foram a M1887 e a M1014. A primeira foi a M10, também conhecida como 12 véia. Ó. Mais forte. Parece, inclusive, uma... Parece uma sniper, né, galera? De tão forte que é esse tiro. Mas, não. Foi a 12 véia. E a 12 nova, que hoje em dia já não é mais tão nova, né? Que eu atirei, ó. Ó lá, que da hora, né? Eu tenho certeza que muita gente deve ter acertado essa aí, galera. A primeira, já não sei. Enfim, se acertou, comenta aí embaixo que eu quero saber. E, galera, também vamos ter agora, na nossa próxima atualização, uma nova árvore do lobby de colocar e ter a chance de ganhar 100 diamantes. E, pra finalizar, também vamos ter o tema da próxima atualização, que vai ser o Mundial 2021. Que vai ser bem top, vai ser bem bacanas. Tô ansioso, inclusive, pra ver como é que vai ser isso aí, né? Vocês tão ansiosos também? Eu tô demais, galera. Enfim, era mais ou menos isso de novidades que a gente vai ter. Tá bom? Não esquece de atualizar o jogo. Vim conferir também aí. Vamos ter mais personagens. Acho que vai ter o MR1 também. Aliás, o Falcon Fervor, né? Mudou o nome. O Falcon Fervor, que vai ser o novo, novo personagem também de uma parceria da Garena. Talvez ele não seja lançado ainda. Teremos uma mudança também na hora de upar os personagens, né, galera? Não vamos mais poder upar aqui as habilidades. Cadê? Os arquivos aqui, ó. A habilidade a gente não vai conseguir upar elas através de ouros nem diamantes. Apenas agora com fragmentos de memórias, galera. É isso mesmo. Pra upar as habilidades agora tá ficando difícil. Agora sim. Só quem é o top do top vai poder upar, né, galera? Enfim, é isso aí. E mais algumas coisinhas que logo mais eu devo estar trazendo. Amanhã tem live, provavelmente. Tá ansioso pra live? Vem participar amanhã da live, hein, galera? De manhãzinha já vamos estar on aqui no canal, beleza? Beleza, pelo menos. Tamo junto. Tchau.